Então, vamos falar um pouquinho de futebol. O time do Autos está arrumando já seu plantel. Isso é bom, isso é bom. O time já está se preparando, colocando ali no aquecimento, nos cascos para começar a temporada 2019. Falta pouco mais de um mês para o início do campeonato piauiense de futebol. E a equipe do Autos fez uma apresentação do seu elenco. Vamos acompanhar com o Elson Costa. Fim de férias, viu? E pelo estilo, o goleiro Andrade veio direto e a resenha comeu solta com o Rafael Freitas. E tem gente que tentou, mas não conseguiu disfarçar que dava para dormir um pouquinho mais em casa, hein, Leone? Acabou a moleza, galera. Concentra aí, junto com o artilheiro Manuel. 19 gols em 2018. Todo mundo ligado, porque a temporada 2019 do Autos já começou. O Jacaré quer começar com tudo. Assusta não, Andrade. Esse bicho só papa títulos. A apresentação do atual campeão piauiense teve auditório cheio. Pronunciamentos da comissão técnica e diretoria, mas também cara nova. E com carimbo de confiança do presidente Varton Lacerda. É uma aposta minha. Eu acredito que vai dar muito certo aqui. Eu acho que vai ser um bom problema aqui. O chefe está bancando a aposta, hein? O cabeludo aí promete ser o novo camisa 10 da Terra da Manga. Anselmo vem do Atlético Acreano. Espero poder render, poder jogar, poder dar o meu melhor nessa Copa do Nordeste. Enfim, que o time do Autos fique bem, que nós possamos aproveitar as oportunidades e possamos ter um ano abençoado. Mas também teve bola no pé. Roda de bobinho e mais resenha. O estádio Felipão é a casa do Jacaré. E foi aqui que teve artilheiros se dando bem. E foi contra o Autos, na temporada de 2018. Conta aí, Rafael Freitas. Mudou de lado, hein? Um dia a gente está em um time, outro dia a gente está em outro. E hoje eu estou muito feliz de estar no Autos. Eu acho que essa é a história que já passou. A gente tem que procurar fazer uma nova história aqui no Autos. E a gente espera que seja uma história de sucesso. E goleador que está chegando pode ser uma sombra para quem já está por aqui. Abre o olho, Manuel. Tem que pegar firme nos trabalhos, né? Porque as competições que vêm pela frente é muito importante para o clube. A gente sabe da missão que o Vardo tem. E a gente jogador também. E agora é trabalhar firme e fazer um bom trabalho aqui na equipe do Autos. Pronto, nasce um grupo para disputar, além do Campeonato Piauiense, a Copa do Brasil, a Série D do Brasileirão, o Nordestão e as competições acabam por aí. No comando, um homem de bigode grosso, Leandro Campos. Olha a temporada como um todo. E quando o assunto é Copa do Nordeste, ele sabe bem onde está pisando. Eu considero a Copa Nordeste, talvez a competição do primeiro trimestre ou a segunda competição mais importante do Brasil. Eu considero o Campeonato Paulista da Série A1 como a primeira e considero a Copa Nordeste como a segunda. Até a frente do Campeonato Carioca, com todo o respeito ao Campeonato Carioca. Então, por isso que nós temos que valorizar, nós teremos aí praticamente cinco equipes de Série A, várias equipes de Série B, equipes de Série C, equipes de Série D. Então, é tradicional, é normal, é essa competição dura, dificultosa. E para isso que nós temos que ter uma preparação conveniente, uma preparação organizada, para que nós tenhamos os nossos objetivos alcançados.